E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal, se inscreva no canal, ative o sininho e deixa o like, deixe nos comentários, top 5 ou top 10, eu preciso que você mais goste aqui do canal e eu sou o HD, agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, então bora lá reagir as batalhas, bora, 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 bora. Tua sua levada eu te ensino, não é mega seno, eu vou tocar no mega sino, é, mano eu não tinha super sorte, mas se eu tivesse eu era dono do cassino, e você joga tudo bicho, se é que joga posse, joga dinheiro no lixo, é, na verdade não, porque eu percebi que nada que vocês fazem no capricho, eu caprichei em cada levada em Guarulhos, faz 4 anos, né mano, é, quando ele fazia barulho, e o Breno gritando e decorando, é, o JP rimando, tipo eu aprendendo e eles ensinando, Eles falaram de voo, chamaram essa dupla, de que que cê tá falando? Ele te ensinou e eu te ensinei, é a dupla leve contra a dupla peso, percebi que o tá apagado, mas aqui esse fósforo tá aceso, tá fudido, eu sou o quilos mortais, mas sua levada acima do peso, Oh, 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 oh Oh, oh, oh Ha, oh Só que fica calmo, eu já vou rimando nessa man Na SHÂ não corto feito no canivete Vera batalha, agora vai virar Cassino, a gente veio de Guarulhos, Flô é 777 O 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 Você tá na improvisação, beijão urbana não é calibral, eu vou matar o chorão Tá ligado, meu parceiro eu desenvolvo, daquele jeito parta o apolo, eu desinvolto Sabe por quê? Você tomando cunho cru, daquele jeito mano hoje você conhece o céu azul Porque eu tô matando você em qualquer canto, tá ligado, meu parceiro eu adianto Matou a rainha do tchulala na tua improvisação, e agora você conhece o rei da ressurreição Não sou só, erra nenhuma, você vai perder pra mim, truta e se acostuma Porque se rima, te falta qualidade, claro que eu sou chorão, isso aqui é lágrimas de felicidade No meu primeiro ano a rosa, cê sabe muito bem, mano cê não me encosa Cheguei e tô saindo fora, nessa sessão, fã de filha educada é bolinha de campeão Tomei sem fatality, cê sabe que quando eu grimo, mano é fatality Cabeça de baixo, pode esquecer, cê só tá puto porque é leve, pega mais mina que você Eu vou ter que te aloprar, sabe muito bem, que essa fita vai comprar Mano, cê não honra no punk, conheço o céu azul, e você deixou numa poça de sangue Aê, cê sabe que sua casa cai, é isso mesmo, cê aprende hoje com o papai Relaxa, cê sabe que eu sou um gênio, já que batalhou contra o papai, eu vou dividir o prêmio Você disse que eu fiz história fora de Guarulhos e acontece agora Mas mesmo assim eu sou guarulhense, então isso pertence a minha trajetória Não é somente aquele que vence, é como suspense, essa narratória A narrativa que eu trouxe ativa, eu precisei levar Guarulhos para fora Quem faria, se não fosse eu e os meus cria Quem faria, cê faria, isso é ritmo e é poesia Isso aquece minha mente e gela meu sangue, é uma pneumonia Isso aquece minha mente e gela sua gangue, cê vai morrer de hipotermia Numa terra de ódio e de pódio, eu trouxe sentimento É, quando eu comecei a rimar, nego eu trouxe pimentas pro centro E toda vez que eu fiz minha rima, nego eu deixei 100% Pois o JP levou Guarulhos pra fora, o Barreto levou ele pra dentro Tava entendendo? Nego, eu respiro tudo que eu faço aqui, e é por isso que eu respeito Nego, eu tô vendo na frente um MC Você falou que deixou um legado, o seu legado é verdade Sabe, o seu legado ele tem nome, e espalhou girassóis por toda essa cidade O seu legado, hoje é maior de idade, e hoje trouxe a sua dor É, mas eu sou um cara meio profano, criatura matando o criador Então salve Lelê, eu te amo e amo A maneira que você eleva o clima, eleva a vida Mas o ano é novo, é 2024 Artefato, antepassados, não quero ver as mesmas rimas Eu queria ouvir algo novo, tirar os sapatos Pra poder andar descalço e me despedir vaidade Então por favor, mais que ele for entonação Olhando pra eles, gritando, tem excesso de verdade Eu tenho essência, mano, tudo bem nesse legado Mas não é você quem julga, quem me julga é o jurado Ando e descalço, mas na partida tem o filtro Ando e descalço, só que ele fica, é capo de vidro Então vai entender, mas agora eu tenho dimensão Você quer rima, você quer como, você quer construção Não interessa, mano, é uma rima na função Não é a mesma rima, tem outra percepção Ideia é construção, é o que eu quero, você quer me dizer Mas não adianta nada, pois diva a idade e ego Você tá banhada e se eu falar o que eu quero, você não pode oferecer Eu posso oferecer, pra dar e pra vender Eu vou entender, se você não consegue, eu vou te responder Me apontou o ar, o com o dedo, pode crer O que apontar em mim é o que você vem em você Por isso que apontei, excesso de vaidade É o que eu vejo em mim, eu sei que isso é verdade Por isso que hoje eu causei sua morte Te olhei, enxerguei o espelho, depois eu quebrei sete anos de sorte Sete ramas de sorte, então pode pá Só que alemice, sete rimas, sete pão de diazá Então pode entender, a sua rima não tem nexo Eu sou o espelho, você que é o meu reflexo Pode crer A rima foi tão boa Pergunto isso pra você Você faz o básico e eu acho que rima à toa Eu não rimo à toa, tudo bem, meu mano, não dá função Tá perdendo as rimas, dar o rei da construção Já que ele me julga, vamos fazer assim Vai lá para a placa e começa a gritar pra mim Eu tô dessa grana pro alto, eu não preciso disso Quando eu abro a minha boca, nego vejo esse sorriso Mas falou até de filme, e eu aqui tô de exemplo Mano, eu tô buscando a água, o menino descobriu o vento Você quer viver a vida dessa forma que eu dirijo? Te mata nessa batalha que já tá virando um vício Você falou, joga pro alto, eu mando improviso Eu jogo a grana pro alto, porque eu preciso disso Eles querem dirigir a vida da forma que eu dirijo Você sabe que eu te mato agora, mano, esse é o ofício Sabe que agora, nego eu vou ter que matar Que essa é a dobra do JP, esse é meu lugar Esse aí que é seu lugar, polícia agora, mano Eu chego pra matar, joga a grana pro alto Eu não preciso disso, eu dirijo a cena Porque eu antagonizo Cê tá ligado eu te matando, não Tá ligado meu parceiro, o que eu sigo pendado fazendo é improvisação Calma, calma, deixa eles gritar O que acerta, essa é a minha tentativa de quem vê Tá me entendendo arrumado Máximo respeito, te matei direito Eu erro o drop, não erro as balas do seu peito Então acerta todas as balas do meu peito Porque a minha cima vai viver do mesmo jeito Falou sobre isso, vou viver do mesmo jeito E de alguém como eu, eles nunca aceitaram erros Vem pra matar, na verdade pode olhar vida que cê não vai passar É tal que cê ressurgiu no improvisado Mas depois dessa batalha volta tá aposentado Não adianta, cê não manda Não sei como é que arremia, o que é que sua alma emana Só que a minha é luz, por isso que conduz O fardo tá pesado e cê não carrega essa cruz Mas vou fazer que é assim que funciona, que é rima Pra poder olhar, mostrar que é disciplina Mas no final de tudo, eu faço a minha história E o meu versado tá guardado na sua memória Mata, tio, mata! E3, 2, 1 Primeiramente eu vou deixar anotado um recado E falando pra essa otária que eu tava aposentado Olha só, faço o free Vou mostrando, não, não, não Aposentador de MC Olha só, há várias luas Eu sou caçador de estrelas Uma Maria, falta duas Aqui é olho no olho igual de improviso Você falou até que eu não carrego a minha cruz Vou ter que concordar nessa até faço jus Porque a vida é doce, não, não, não é alcaçuz Mas quem carregou a minha é meu mestre, ele é Jesus Antes de qualquer coisa, parceiro eu te amo Entendo que você já me viu chorando Sabe o que eu tô passando e sabe do que eu passei Então vai ser uma honra mostrar pra você que eu me superei Muito bom é que você se superou É isso mesmo, desde um momento o clã me respeitou Você, eu sei, te ajudei que tava mal E o máximo respeito é hoje te dar um pau Demorou, vamos ver se você vai fazer alguma coisa Ou se vai ficar me olhando parado igual trouxa Você me viu chorando, aí vai acontecer Hoje os papéis se trocaram e eu faço chorar você Então você vai me fazer chorar E sendo meu parceiro, depois você vai me ajudar Um dia quem chora, você nem vai poder chorar Vai chegar a minha vez porque o mundo vai te dar Tá girando, tá girando faz tempo você tá se atrasando O mundo tá girando, não seu mundo tá parando Enquanto o céu só caminha meu mundo tá capotando Nem tava, agora capotou que eu tô rimando Realmente, às vezes eu tô me atrasando Melhor atrasar meu lado do que o de outro humano Eu prefiro de outro humano Que eu choro meu choro e eu sei o que eu tô passando Se quer atrasar o meu, eu vou ser verdadeiro Pra minha mãe não chorar, faço a dele chorar primeiro Mas sua mãe te respeita e admira seu corre Ela viu que você não tava só de porre Lembra uma coisa, ela tá vendo o seu corre A mãe do que mata chora mais do que a do que morre Escuta você rimando sempre me dá sono E me dá tédio, só rima não é remédio Hoje minha rima é louca, viciante, te joga de um prédio Olha essa plateia toda linda Geral se emociona, ele rima parece que tão em coma Cê tá entendendo? E eu vou além, aí tô preso Cê só rima aquilo que te convém Aquilo que me convém, aquilo que salva vidas E é por isso que pra mim você desanima Eu rimo, eles ficam em coma Faço canções É que as minhas rimas tem parado Corações Ah, por isso que eles tão dentro do hospital E é por isso que agora cê vai passar mal Sem maldade eu não engano Rimou, mas alguém conseguiu entender o que esse cara tá falando? Tio, quando o papel se inverter Ele vai ver que o mundo tem muitos a nos dizer De qualquer forma tem que compreender Rima não para coração Ela pulsa o sangue para bater Tudo bem, mas nascemele Que quando os papéis não se inverter Eu vou rasgar ele Não tem problema, esse é o proceder Eu cansei de perder Mestre Splinter, hoje isso é por você Ficou no sapato Mestre Splinter No meu quarto dentro tem quatro Não tá entendendo? É o Jardim das Flores Aqui quatro alunos Aqui quatro professores Quatro professores Sem maldade a peste Hoje os alunos vão ensinar os mestres Cê não entendeu? Animal Realmente tem quatro Quatro ratos de varal Entendeu? Mas não consegui entender Vai ensinar quando saber que ainda você tem muito o que aprender De qualquer forma essa é a caparada Quem pensar que sabe muito no final não sabe nada Só sei que nada sei Ideia burra Unica coisa que eu sei é que levou uma surra Então voltar pra casa Ô seu idiota Aqui já ganhou Pode mandar o próximo chacota De quarteto A soma do caceto não altera o funk Muito menos os pontos no ranking Eu me sinto lá no tanque E na quadra da mancha verde Hoje eu vou manchar esse palco com seu sangue Aí, cê tá entendendo? Eu tô na rima Na rinha Na linha Sei que a gente domina Não importa aquilo que meu clã destina Hoje eu rimo muito como se fosse uma norte clandestina Ah, que MC ruim Com o norte clandestina Que tomou um pau pra mim Que apanhou, cuzão Eu tô atrás das punch Na norte clandestina Assim que foi nossa revanche É a soma dos catetos Não altera a hipotenusa Cês não vai ganhar de noite Só com a roupa que cê usa Eu vou matar o quarteto Das tartaruga ninja Com o dobro da sua rima Metade da sua mídia Metade da minha mídia Metade Vai deixar, pai Mata ele, tio É gancho Metade da minha mídia Voltei anos atrás Em 2019 Mídia, quem tinha mais? Cê era mais famoso Mas o Jota correu Hoje eu sou mais famoso Esse meu é só cê Ele, ah Vem, 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 vem Pode vir Vai deixar, pô Porra, rapaziada Vamos pra cima Esse clima que nós quer Rimazem 3 1, 2, 1, 2, 1 Ai, ele é famoso Falou que é o moral Eu não sou famoso, cuzão Eu sou atemporal Olha pro meu quarteto Tem três estadual Cê acha que é os hypado Que vai ser os rugal Sim Por isso que você é sua piada Você é atemporal Eu sou atemporada E dessa cê não passa Você não tá à toa Tomei um pau Com quantos faz uma canoa Nada a ver Uou, 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 uou Aí, aí, demorou Então, rapaziadinha Mais ou menos 16 minutos Aqui que a gente reagiu Agradeço a você de coração Pelo apoio, pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Tamo junto, rapaziadinha É nóis Falou Tchau